Pessoas de casa, domingo um dia totalmente atípico. Por exemplo, onde eu tô caminhando aqui, você pega durante a semana, é praticamente um formigueiro de tanta gente que passa, as barraquinhas aqui. Mas hoje é domingo, dia de sossego. Aliás, muito sossego, porque as pessoas desanimam um pouco no domingo, só por saber que amanhã é segunda-feira. Bom, enfim, mas por falar em domingo, nós viemos aqui na praça dar um rolê e ver o que as pessoas fazem na praça no domingo. Quer saber? Então vem com a gente. Domingo também é dia de chupar uma mexerica e falar no microfone, ou melhor, no telefone, mas no microfone também, ó, não é? Mas hoje, você ligou? Por que você ligou? A senhora continua chupando aí a mexerica. Tá bom. Desculpa, incomodar. Não, eu tô, agora, eu não queria, mas agora ok. Obrigado, viu? A senhora é um amor. Domingo é dia do quê? De passear com a família, né? A família, a filha, a esposa e a vizinha. Ah, traz a vizinha no boom. É, a vizinha vem, né? Não tem jeito. Porque, assim, domingo é uma coisa fantástica. Você faz o almoço, aí vem umas pessoas comer, além de comer de graça, vai embora, não lava o prato. Não lava o prato, não enxaga o copo, nada. Exatamente. O que vocês tão fazendo aqui, que vocês tão meio uniformizadas? Saiu do serviço agora. Ó, só dá firma agora! E aqui vão ficar até que hora, fazendo absolutamente nada? É, cinco e meia. Fazendo nada? Fazendo nada. Conversando. Tudo bem? Tudo bom. Eu gostei da sua cara, simpática, amável. Tipo, some daqui. Não. Pode ficar? Pode. Mas, vamos sentar, então. O que vocês tão fazendo aqui? Tô tomando um sol. Tô tomando um sol. Tem nada pra fazer em casa, a gente vem na praça. Fazer o quê? Tomando sol. Tô tomando um sol. Porque domingo é dia de? Tomar sol. Aonde? Pra praça. De roupa. E daí? Cada um toma sol? É, como que é. Ah, essa cena é fantástica, essa cena é a melhor. Foto no monumento. Eu acho fantástico. Vou aqui ficar vendo a foto no monumento. Porque quem hoje não pega um álbum de criança, aqueles álbuns antigos, e não tem uma foto no monumento? O senhor quer sair na foto? Eu tiro. O senhor pode ir lá e eu tiro a foto. Ah, é? Eu tiro a foto. O senhor é de onde? Eu sou aqui da Vila Verginha. Ah, daqui de Ribeirão? Sou de Ribeirão Preto. Sou mineiro, mas moro em Ribeirão. Há quantos anos? Trinta anos. E hoje resolveu, num domingo, tirar uma foto no monumento. Isso. Agora vai lá que eu vou tirar uma foto, senhor, também. Vai lá que eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto, senhor, das crianças. Dois, três e... Sensacional a foto do monumento. Satisfação. Você quando crescer, você pode se orgulhar. Você vai ter uma foto no monumento. Tá bom. Tudo bem com o senhor? O que é isso? Eu não sou de nenhuma coisa que mereça respeito. O que é isso? A gente é de... Tá, tudo bem com o senhor? Como é que tá? Tudo bem. Domingo, domingo, é dia de vir na praça, bonito, bonito, chique, elegante. Muito elegante. A canela tá meia amostra, vamos dar uma baixada que a canela tá me mostrando. Estranho. De jeito nenhum. Mas há quantos anos você... Sou excelentíssimo, Aulado. Presumo eu, não sei. Metade. Sua cara é metade. Quantos anos de praça no domingo? E toda a nossa vida, a gente vem aqui, toda folguinha, todo fim de semana, né? Vem bater um papo aqui. Por exemplo, uma curiosidade, vocês moram juntos, se veem sempre, estão sempre em casa. Aí chega na praça, qual é o assunto? Assim, o que vocês estavam conversando agora? Nós andamos conversando coisas da família. Ah, particular e transferível. A função dela como esposa nesses anos que eu estou passando. E a minha função como meu marido. Ela cuida da casa e eu cuido das finanças. Foto do chafariz. O japonês adora uma foto. E tira a foto do chafariz. É ou não é? Porque todo japonês adora uma foto. Ai, queria engraxar no sapato. Queria engraxar no sapato. Mas não tem ninguém pra engraxar no sapato. Queria dar uma engraxada. Como é que tá? Satisfação. Tudo bem? Você quem é? Gilberto. Gilberto, nessa estica, brother. Nessa estica, tu vem aqui e dá uma engraxada no sapato dos granfino, é isso? Ah, é. Não para, né? Que parar não leva a gente das crianças. Então, a última solução que ela espalha é essa. Mas de domingo tem movimento? Tem gente pra engraxar o sapato? Ah, é pouco, né? Como vocês estão vendo aí que é pouco movimento. Mas não pode ficar em casa, né? Domingo! Domingo é dia de encontrar os cantores de Ribeirão Preto chegando no supermercado. Como é que você tá, Buero? Tudo bem? Tudo bem? Pô, Domingão, você tá trabalhando, cara? Nós estamos fazendo uma matéria sobre o que as pessoas fazem ou deixa de fazer no domingo. E vir na praça é a principal delas. Encontrei você. É verdade. Nós moramos em um prédio. Aquilo aqui foi um carteirão na praça. É um gelo lá. E a gente sai pra tomar sozinho, cara. Fazer uma fotossíntese. É lógico, cara. E vejo você aqui, seu talento é enorme, né? Muito bom ver você sempre. Tá bom, meu irmão? Tá, depois te pago. Domingo é um dia de ouvir Rádio AM, deitado. Deitado não, jogado. Não, pode continuar, pode continuar. Fica à vontade. Eu trabalho aí. Fica à vontade. O senhor trabalha onde? Eu trabalho na fonte. Eu trabalho na fonte? Eu trabalho na fonte. Então o senhor tá na fonte mesmo. Eu trabalho aí. Onde você vem? Tá doido. Rio de Janeiro. Já perdeu o sotaque ou não? Vai ficar no Paraná, né? Ah, então tá ali. Tá ali. Tá ali aonde, né? Vai saber. Eu queria muito ficar aqui pra lavar a fonte com o senhor, mas a gente vai ter que ir embora daqui a pouco. Pra lavar a fonte, vai descobrir o lugar. Isso aí. Amigos, amigos, amigos. Tirou a foto minha na fonte? Fazer pose de bonito. Olha que máquina invocada da senhora, hein? Vamos ver se ficou bonita a foto, por favor. Olha que bonita, que abençoada que ficou essa foto. E quem tem dinheiro, vê as ofertas pra comprar na segunda-feira, é ou não é? Dinheiro compra. Quem não tem, né? Nem jornal. Nem jornal. Tira um som pra nós. Tira um som pra nós. O que você curte, assim? Eu curto metal. E o violão seu deve ser de aço, então? É, mais ou menos. É uma beleza. A corda é de aço. As cordas é de aço, logo. E o violão é do que? O material? A guitarra. A guitarra é do que? A guitarra é madeira. Você curte metal e madeira? Metal e madeira. O que vocês estão fazendo no domingo aqui, hein? Comendo. Quem? O bolacha. Olha, eu nunca tinha visto. Na correria do dia a dia, você não vê que tem uns negócios, assim, tem um mosaico aqui no chão, né? Teatro Carlos Gomes, 1898. A opulência do café abrindo caminhos para as artes. Olha os taxistas aqui. Como é que é trabalhar no domingo? Ah, é normal, né? A gente faz umas corridinhas aí e fica vendo as pichulas passar aí pra animar, né? É só isso aí, ó. Não tem nada de vantagem, não tem não. Domingo, não foge de mim, cachorrona. Domingo, as pessoas não vêm te dar comida na praça, né, pomba? Fala aqui, pomba. Fala aqui, pomba. Grossa. Estúpida. Que pé! Guarda-se, Júlio Municipal. É positivo. Domingo é um dia onde as pessoas trabalham. Vem, passeio. Vão fazendo diversas coisas. E por enquanto isso é novidade. Positivo. Como é trabalhar no domingo aqui? Praça, movimentação, tem muita ocorrência? Não, por enquanto não. Sossegado. Tranquilo. O que o senhor tá fazendo aqui? Só pra saber, assim. Eu? É. Ué, tô aqui, ó, olhando o tempo. Olhando o tempo. Então faz uma observação aqui pra gente. Como é que tá o tempo nesse momento? Domingo, que horas são? O tempo? Cinco horas. Cinco horas da tarde? Cinco horas da tarde. Previsão do tempo com o senhor... Qual o nome do senhor? José Carlos. Nesse momento o programa intruso apresenta a previsão do tempo com o senhor José Carlos. É. Tempo bom. Tempo bom. Repita. Tempo bom. Bom pra quê? Muito bom. Pra fazer sexo. E para fechar a matéria, nada melhor do que uma coisa romântica, uma coisa bonita. Um beijo na boca, um beijo na boca de um casal apaixonado para irmos embora feliz. Então é isso, pessoas de casa. Vocês acompanharam mais uma sensacional matéria do programa intruso. O que se faz um domingo na praça. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo o intruso. Parei igual monumento, ó.